Seu Corpo Me lembra você Te vejo nos meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim No meio da noite Uma dor me consome Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Meu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Que aos poucos É um jardim Que aos poucos É um jardim Que aos poucos Que aos poucos